Alô, nação rubro-negra! É um prazer estarmos mais uma vez com você aqui nessa live do Fla Podcast. Você que tá chegando agora aí, dá essa moral, dá essa moral pra gente aqui, ó. Dá essa moral pra gente. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maneiro e ative as notificações do sininho. Esse cara que tá aqui embaixo, aqui, ó, é meu camarada, meu parceiro, Flavelino Rubro Negro. Galera, vai lá, segue ele também, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quer ficar bem informado? Esse é o cara, Flavelino Rubro Negro. Boa noite, Flavelino! Boa noite, meu amigo Peti, Peti Fla Paródia. Estamos juntos aí, mais uma live, trazendo aí informações pra galera, pra rapaziada. Vamos Flamengar, vamos falar de Flamengo. E, Peti, vou falar pra você aí, Peti. Comigo, Flavelino Rubro Negro. Não tem papo na língua, não. É na lata, cara. É isso aí, parceiro. Você que tá no chat, pode participar com a gente ao vivo aqui, tá? E depois, se você quiser se ver, você vai lá no YouTube, arroba Flamengo Paródias Club, e pode se ver lá. Sem contar que eu solto alguns trechinhos aí nos grupos, e solto às vezes lá no meu TikTok. Você, aqui tá pequenininho, mas o alcance é longe, hein? A nossa live vai longe pra caramba, rapaziada. Então, vamos começar. Ontem tivemos um problema técnico aqui na nossa live, né? Que eu tô acostumado com outro Instagram que eu tinha, que foi hackeado, que tinha milhares de pessoas. Então, o Instagram não me dava limite de tempo de live. Como eu tô começando agora, novamente, temos um limite aí de uma hora de live. A gente vai tentar fazer aí de 40 a 45 minutos, até pra ficar uma coisa agradável. Passa disso, já começa, fica chato. Então, vamos voltar a falar de Flamengo e Curitiba. Flamengo jogou muito, Flamengo amassou o Curitiba. Como tem que ser feito? Um time com pata-a-bato, Flamengo com o plantel que tem, com os jogadores que tem, e com a estrutura que tem, não pode dar chance pra um time como o Curitiba aprontar pra cima da gente, né? Vamos ver o Flamengo. Muito bem falado, muito bem falado. Ah, o Flamengo jogou bem, mas o Curitiba é fraco. Tá, mas o Flamengo fez o jogo. O Flamengo conseguiu amassar o time do Curitiba de uma tal forma que o Curitiba não conseguiu jogar. Até o próprio, o próprio cara lá do Curitiba quando sai, até o próprio cara do Curitiba quando sai, ele fala. Eles tinham uma estratégia traçada de jogo que eles não conseguiram implementar. Até mesmo porque com o gol do Flamengo logo no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, acabou com a estratégia deles toda. Então é mérito sim do Flamengo também o jogo como foi feito, o jogo como ele foi jogado. É mérito sim do Flamengo, é mérito do Mauricinho, é mérito dos jogadores, é mérito do Rogério Senni. A gente tem que aprender a dar os méritos quando o trabalho tá sendo bem feito. Então é mérito. E você sabe, Petit, eu sou um dos caras que critico muito o Rogério Senni. Não queria que ele tivesse, queria que no começo ele tivesse vindo, mas depois que veio, comecei a dar o trabalho, eu não queria mais dele. Mas hoje nós estamos colhendo o fruto do trabalho sério do Rogério Senni. O Flamenguista, o rubro negro, ele tem que botar isso na cabeça. São cinco jogos sem tomar gol, dezesseis jogos de vencibilidade. Não é pra qualquer um, tá? Enfrentando times internacionais, enfrentando times do brasileiro, times carioca, são dezesseis jogos. São dezesseis jogos. Nós enfrentamos todos os tipos de time. Temos que dar méritos àqueles que merecem mérito. E o Rogério Senni é um que merece os méritos no momento. E como notícia aí, hoje ele já voltou a campo, já voltou a treinar o time. Sábado ele vai estar presente, já tá tudo certo com ele, tá bom? É isso aí, irmão, é isso aí. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Assim, me dá uma tristeza muito grande. Eu ouviu o rubro negro, né? Eu já escutei isso. O rubro negro falar que torce contra o Flamengo com o Rogério Senni cair. Me desculpa, cara. Mas você que pensa assim, você não é rubro negro. Você não deve ter aturado o Negreiro. Não deve ter aturado o Dima. Não deve ter aturado o Walter Minhoca. Não deve ter aturado o Indoru por reforço do ensino da batida. Ele não deve. O cara que torce contra o Rogério Senni, ele é flamenguista de 2019. Ele pegou o gel Flamengo na boa. Ele não sofreu não, né? Não, meu parceiro aí, meu convidado. Fala aí teu nome pra galera. Seu nome pra galera, de onde você é, irmão. Que a gente se falou ontem, mas... De onde ontem, né? Que a gente se falou, mas esquece. Marcos Soares, é primeiramente um prazer pra tu de novo, irmão. Um prazer de verdade. Sou fã, sou fã mesmo. Cara, sou de Duplo de Caxias, especificamente de Embarido. Cara, você falando essas especiosidades que você citou aí, cara. Dá até dor no coração, entendeu? Lembrar dessa época aí, meu amigo. Tem um pesadelo. Acho que ele vai dormir pensando. Porque dói só de lembrar. Como eu falei isso, eu falei isso na outra live. Que nós somos flamenguistas, a gente é chato e nós somos soberbos. Isso é característica do flamenguista. Então a gente comia ovo e arrotava caviar. Eu vou te falar, eu sinceramente acreditava que eu poderia ser campeão da Libertadores com o Márcio Araújo, com esses caras aí. Eu acreditava. Meu Deus. E a gente depositava a nossa confiança em jogadores que não poderiam dar essa resposta. Jogadores que não poderiam nunca ter vestido a cabeça do Flamengo. O Flamengo, infelizmente, como não tinha grana, investiam os jogadores que eram na sorte. E o Falei na sorte, aí o Flamengo ali, eu vou tentar trazer o Bandeira de Belo pra conversar com a gente aqui nessa live. Eu vou ligar pra ele amanhã. Se ele topar, porra, já é uma presença ilustre aqui. Pô, o Bandeira é meu parceirão. O Bandeira é meu amigo pra caralho. Vou ver se ele vem aqui, que ele adora também conversar de Flamengo. O Flamengo é a vida dele. Pra você ter uma noção. Eu trabalhei com ele na eleição. Quando tinha jogo do Flamengo, aí parava, mano. Eu estravaro e parava tudo. Aonde a gente tava, a gente tinha que parar no mar pra assistir o jogo. Então, esse cara é flamenguista demais. Agora, a gente falou aqui um pouquinho do Rogério Sennem. Falamos, eu vou falar agora da atuação do Diego Alves, que não tem muito o que falar. Não foi exigido. Mas é muita segurança. O que ele passa pros jogadores e o que ele passa pra mim também, cara. Eu vou te falar. Só de eu olhar o Diego Alves na escalação, já me dá um alívio. Já me dá um alívio. Eu já pego meus remédios. Eu guardo, até porque o outro menino lá, o goleiro. Qual o nome do goleiro, Flamengo? Sem ser o Hugo. Hugo? Não. Gabriel. Gabriel. O Gabriel Batista, ele tá dando menos susto do que o Hugo. Eu tô me sentindo mais confortável com o Gabriel do que com o Hugo. Mas a pauta aqui é o Diego Alves, que foi o que jogou. E pra mim foi muito bem na partida. Ah, rapaz, eu não tenho o que falar do Diego Alves. Quando ele joga, é só elogio. E o que você falou aí de segurança, realmente ele traz a segurança ali pra zada do Flamengo. Esses cinco jogos aí sem tomar gol, se eu não me engano, foram quatro com ele. Então, é a segurança que ele traz. Além de segurança, ele fica ali. Hoje em dia, você pode ouvir o que os jogadores falam. Você ouve o que todo mundo fala um todo. Ele fica narrando o jogo o tempo todo. Olha lá, Diego. Olha lá, na ponta esquerda lá. Abriu lá, Diego. Toca lá. Olha o lançamento lá. Vira o jogo. Vira o jogo. Então, isso dá uma segurança pros jogadores. A zaga fica segura com a presença dele. O meio campo fica seguro com a presença dele. Ele avisa, ó, tá solto lá, tá solto lá. Marca lá, ó. E que a gente vê que com os goleiros novos nossos, não tem muito disso, né? Eles ainda não têm essa presença pra poder falar, pra poder mandar o Filipe Luiz marcar, pra poder mandar o Eliardão marcar. Eles não têm muito essa presença. Falta ainda essa responsabilidade, essa habilidade dos nossos goleiros novos. E que do Diego Alves, tobra. Tobra, sobra de pontão. É isso aí. Ó, pra ficar organizado, vamos sempre falar assim. Eu começo com o Flávio Lino e o convidado. Porque aí a gente não fica esperando pra ver quem vai falar, tá? Tua vez, meu parceiro. Diego Alves, cara. Pra mim, dispensa comentar. Um camarada que passa segurança, tem liderança, entendeu? Como o amigo aí falou, um camarada que enxerga o jogo, tá? Orienta as mãos, tá? E orienta as mãos. Várias jogas você observa ele falando de posicionamento do jogueiro, de posicionamento, de não tomar bola no escote. Ele dita, ele dita, ele grita. Ele fala. Pô, meu, o goleiro é isso. O goleiro enxerga, é privilegiado. Enxerga o jogo de uma maneira, pô, completamente diferente dos outros jogadores. Essa é que é verdade. Os mais novos não têm, não têm essa, vamos dizer, esse tamanho todo, né? Que também se passa pela confiança do jogo. Com certeza, é isso que o jogador vai pegando experiência. E eu acho também que a cultura do futebol brasileiro não ajuda os nossos goleiros que treinam de uma forma na base. Aí chega no profissional, você tem que fazer essa função, você fica meio que perdido. Eu vou, eu vou, eu vou falar agora da dupla de zaga. Ontem a gente falou separado e tomamos muito tempo do programa. Então, vamos falar logo da dupla de zaga, o Ilharão e o Rodrigo Caio. O Ilharão, pra mim, fez um jogo perfeito, como vem fazendo em alguns jogos. Dentro daquele jogo, se não me engano, foi com o Corinthians, que ele tomou, que ele tava mal posicionado. O cara perdeu a bola, o cara fez por trás dele, fez o gol. Depois dali, eu não vejo mais erro de posicionamento no Ilharão. O toque de bola é impressionante. E minha observação vai pro Rodrigo Caio, que joga muito também. Mas eu falei na última live, o Rodrigo Caio, de vez em quando, tá puxando o jogador adversário dentro da área. E isso pode complicar a gente. É, o Ilharão e o Rodrigo Caio, dupla de zaga. Pra mim, deixar claro que pra mim, o Ilharão não é zagueiro. Mas hoje, a melhor dupla de zaga que o Flamengo tem é o Ilharão e o Rodrigo Caio. Só não tem como negar isso. Não tem como negar isso. O Arão evoluiu muito. Nesse jogo contra o Curitiba, cortou muitas bolas. Cortou muitas bolas de cabeça, que tava sendo um pesadelo pra gente. Ele tirou bastante bola de cabeça. Teve um lance muito interessante, que foi o lance do Ribamar. O Ribamar, ele ganha na corrida do Rodrigo Caio. E o Arão consegue vir na cobertura. Então, assim, a dupla de zaga tá entrosada. Mas, e o Rodrigo Caio? Esse lance aí, que o Petit falou, falou muito bem ontem também. Sobre o Rodrigo Caio tá puxando os adversários dentro da área. Não pode fazer, claro, evidente. Mas, trazendo pro lado da segurança, o Rodrigo Caio é o zagueiro que mais dá segurança pra gente. É o que mais dá segurança pro time. O time gosta de jogar com ele. Ele tem segurança. Ontem, no jogo contra o Curitiba, várias vezes se apresentando no ataque. Puxando o contra-ataque do Flavinho. Fazendo um, dois. E se apresentando na frente. Isso é confiança. Isso é o zagueiro que tá confiante. Ele tá seguro do que ele tá fazendo. Entendeu? Fala aí, parceiro Marquinho. Rapidinho, só pra frisar aqui. É uma coisa. É por isso, Flavio Lima, que não é qualquer zagueiro hoje que pode jogar no Flamengo. Não é qualquer zagueiro. Porque o zagueiro hoje do Flamengo, quando os volantes estão marcados, eles fazem a posição de volante. São eles que saem com a bola com qualidade, pro Flamengo ter qualidade pra chegar no ataque. Então, não adianta. Teve um que falou aí do Dedé. Pô, o Dedé nunca vai dar certo no Flamengo, cara. O Dedé só cabeceia pra frente. Tem um passe horroroso. Não daria certo, com certeza. Mesmo os caras que indicam, são os caras que querem matar o cara. Mas fala aí, meu convidado. Quero agradecer a presença do Diego, que é o meu parceiro que grava lá no Fila Paródia. Parceiro, é um cara... Ó, esse nego aí é um nego extremamente inteligente. Irmão, bota a camisa do Flamengo, pede pra Censa te dar uma liberada aí e vem participar com a gente aí, cara. Ô, Censa, libera ele aí, cara. Um pouquinho pra conversar com a gente aqui, pô. É só um pouquinho. É online. Posso falar? À vontade, meu parceiro. A casa é sua. Gostei de você. Rapaz, tu fala bonito, rapaz. Fala bonito. Tá sempre convidado, valeu, irmão? Tá sempre convidado aqui, tá? Prazer, querido. Então, nossa dupla de zague, nós sofremos muito com algumas questões. Primeira dela, eu não enxergo os gols sofridos, apenas culpa da minha zagueira. zagueira, porque a marcação começa lá em cima, tá? Essa bola não pode chegar redonda, lisa, pros atacantes chegarem de frente, trocando figurino com zagueira. Tá? Começa por aí. Ela tem que chegar no mínimo, destroçada, disputada. Não pode. Então, a filtragem da jogada começa a faltar. Certo? Passa pelo golcão, finaliza, a defesa. Se a bola chega redondinha, os atacantes, mano a mano, pô, os atacantes têm mais velocidade, certo? A possibilidade de eles finalizar aumenta muito mais. Agora, com relação às bolas aéreas, nós tínhamos uma falha clã, tempo de bola. Eu joguei bolas, fiz a bola, eu joguei uma coisinha, tempo de bola, tá? Eu percebia nitidamente. Começar pelo goleiro, pelos goleiros, sem tempo de bola na saída. Eu, Alves, eu, 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 percebo bem tempo de bola. Bola aérea, tempo de bola na saída. Aí, nosso amigo, rapidinho, rapidinho, nosso amigo Bruno Enec, tá aí, Bruno, se você tiver, se puder pra tu entrar com a gente aí, cara, entra com a gente aí, Bruno também, é um cara extremamente inteligente, comenta lá no paparazzo rubro negro, tá aberto aí, cara, pra gente conversar aí, se você quiser, tá? Pode finalizar aí, meu parceiro, desculpa de cortar. Tamo bora, vamo pular. Entendeu? Então, minha análise da Zaga, do Bupra de Zaga, tá segura. A Bupra de Zaga tá mais segura hoje, entendeu? O Ilharão, segurou a posição, a verdade é essa. E o Rodrigo Caio, eu concordo com você, muito desrespeito desse negócio de agarrar. Numa Libertadores, a gente pode se dar muito mal pra essa questão. Entendeu? Pode. E até porque não tinha o VAR, né? Agora vai ter o VAR, e é complicado, cara. É uma dessa que você... Só abre um parênteses aí, Petit, só abre um parênteses aí. Seleção Brasileira, 3 a 0, gol do Everton Ribeiro. Pois é. E um gol bonito, jogada bem feita, jogada bem feita, gol do Everton Ribeiro. Ele vai voltar pra gente pro futebol. É, o que matou, cara, eu sempre falo isso, o que matou o Everton Ribeiro foi a saída do Rafinha e a troca de técnico. O lado direito, ele era formado pelo Rafinha, Everton Ribeiro, e o Gabigol, que caía pelo lado direito. Ele tinha 3 jogadores ali, jogando em alto nível com ele. Foi isso que quebrou o Everton Ribeiro pelo lado direito. Mas vamos lá no René. Vamos lá no René. René, como falo sempre, um bom funcionário. É aquele que coloca, que você dá a chave na mão dele e ele resolve o problema. Ele não faz nada demais, mas também não faz nada de menos. E é um excelente revela que o René é um cara que você pode contar com ele pra qualquer jogo, principalmente na parte defensiva. Cara, isso daí que você tá falando do René já tá manjado já, René está aí mesmo, não compromete, marca muito bem, mais uma vez ali entrou, não comprometeu, entrou no lugar do Felipe Luiz, Felipe Luiz foi o culpado, não comprometeu, marcou muito bem, e o Flamengo não foi muito atacado, não teve muito o que fazer mesmo. agora pra atacar já é, ele é bem limitado, pra poder atacar, mas todo mundo sabe disso, e não tem o que dizer mais, além disso. Não compromete quando entra, faz o feijão com arroz, muito bem feito, tá? Faz o feijão com arroz, muito bem feito. E vou abrir até um parêntese aqui, né? Caraca, eu vou te falar, eu tiro umas de vez em quando, que eu tinha que até receber, pra falar algumas coisas, cara, na moral. Olha, olha só, olha como tá na voz, olha só, lembrando que ele foi contratado pra isso, tá? Tu lembra? Ele foi contratado, pra, 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 consertar, a parte defensiva do Trauco, cara. Ele foi contratado exatamente para isso. O Flamengo muda de técnico, muda a forma de jogar, e a gente exige do René, que ele faça uma coisa que, não está no DNA dele. É verdade? Verdade, verdade, verdade. René é aquele caralho, como você falou, sim, aí, é aquele carimbador. Faço o documento pra ele, o Jantarinho, é só isso. Ele não precisa segar, ele não precisa segar, ele não precisa segar, ele só carimbar. É isso aí, o Jantarinho, ele dormindo. É isso aí, tá vendo? Gosto muito, gosto muito do Cabeça de Asteróide. Agora, olha só, é assim que os jogadores chamam ele lá no Flamengo, Cabeça de Asteróide. Cabeça de Asteróide. Vamos lá. Diego, Diego e Gerson. Diego jogando demais, sempre um dos melhores do time, o Diego aí sempre jogando, sempre nota 8, sempre nota 8 aí, de 8 a 9,5, jogando demais, e reinventou. O jogador, eu fui meia, né? Eu fui meia, eu joguei de meia minha vida inteira. E eu, só que eu comecei jogando atrás, eu comecei de, eu comecei jogando de cabeça de área. Até quando o professor Roberto falou, cara, tu tem um passe longo, você tem um bom, tu tem uma boa movimentação, tu vai ser meia agora. Eu joguei de meia direita, e depois eu comecei jogando de meia esquerda. Então, o meia, quando ele, quando ele sabe marcar, que ele vai jogar um pouco mais atrás, geralmente ele tira onda. É o caso do Elias, quando jogou no Flamengo. O Elias, ele foi camisa 10, na divisão de base toda. Quando ele jogou no Flamengo, ele já tinha vindo um pouco mais pra trás, no Corinthians, ele também tirou onda. Então, o Diego, pra mim, atuação perfeita. E o Gerson, mais uma vez, deu aula de futebol, trazendo os anos 70 pro Flamengo. Diego, Diego Rivas está se reinventando, mais uma vez. O cara com a idade que ele está, ninguém, ninguém imaginava que ele fosse se reinventar da forma que está se reinventando. Conseguiu a liberação. Conseguiu. Ninguém botou a mulher aqui, no privado, e falei, pô, está liberando o Diego aí, para ele participar. A gente está, a gente está entrando para o Power Club Brasil, aí a gente está treinando, entendeu? Aí, porra, como é que ele está. esse neguinho aí, é meu irmão, você vai ver o comentário desse cara aí. A gente está sempre desolando. Diego, toda, cara, eu peço aqui a você, que você, se você puder participar, você vai acrescentar muito com a sua presença aqui na nossa live, irmão. Então, toda vez que você puder participar, irmão, já chega chegando já, você é aquele tipo de jogador que não precisa buscar em casa, não, tu já vem, já pega a camisa e já sai jogando, meu parceiro. Tô, estamos aí, estamos aí, falar de Flamengo é muito bom, né, cara? A gente, a gente tem esse problema, quando a gente começa a falar de Flamengo, não quer parar e dar aquele atrito, ou a Maria de Oracan, sabe que a gente quer ficar colocando ideia, mas é isso, é isso. Olha só, Diego, vou te explicar, calma aí, vou te explicar como é que tá funcionando. Eu começo com o tema, Clavelino vem, agora vem o nosso convidado e você depois dele. Pra quando um acabar de falar, a gente não precisar ficar esperando pra não dar aquele delay pra falar, tá? Agora a gente tá falando da dupla de volante, que foi, que é o Diego, o Diego Rivas, e o Diego Rivas, tá? Eu já dei minha opinião, agora vai pro Flamengo aí, meu parceiro. Como eu falei, o Diego Rivas se reinventando, ninguém esperava aí, com essa idade, o cara mudar a posição, mudar o jeito de jogar, e jogar do jeito que ele tá jogando, tá jogando muito bem, impondo raça ali, organizando o time, você vê que ele organiza o time ali do meio pra frente, e é muito legal, é muito bom ver o Diego assim, Diego que tá se demonstrando aí, um rubro negro mesmo, né? Um rubro negro mesmo, aceitou redução de salário, aceitou menos tempo de contrato pra poder renovar, e tá aí, tá aí, né? Agora, falar do Gerson, né? Faltam dois joguinhos, só, pra ele ficar no Flamengo, pô, e ele parece que incorporou, nesse jogo da agora finais, parece que ele incorporou, ele quer mostrar serviço, aí fica, a gente com mais dor no coração ainda, de tá perdendo um jogador desse, mas que seja feliz, que vai, que seja feliz lá, jogou mais uma vez uma partidaça, mais uma vez a bola do Gerson, não quer entrar, né? A bola bateu na trave, mais uma vez, e ele quer fazer o golzinho dele, mas não sei o que que tá acontecendo. Meu parceiro Petit, eu não sei se você pulou, se você esqueceu, mas tem o lateral Matheusinho, pra gente falar também depois, hein? A gente pulou o Matheusinho? Jogou ele, vamos pra ele, pulei? Falamos no René, não falamos no Matheusinho. Jogou de bola, Matheusinho jogando demais, pedindo passagem, eu, eu sou muito crítico desse jogador, mas, eu não sou contra os números, é igual quem é contra o Rogério Senna, contra o Diego, e contra o Arão, contra os números, você não, não tem como você ser contra os números, e hoje, o Matheusinho, ele consegue desempenhar um futebol, melhor do que o do Isla, e um pouco acima do Rodinei, realidade. Matheusinho hoje seria o titular, Meu. Mesmo com o Isla voltando, mesmo com o Rodinei, hoje pelo futebol, se tiver justiça dentro do Flamengo, o Isla hoje é bom. Lembrando aqui, lembrando do que eu vou falar, tá? O Isla, ele vem do outro futebol, e de repente, o número de jogos no Flamengo, pode ter feito cair o rendimento do Isla, que não é um lateral ruim. Então, com a vinda do Rodinei, e com a ascensão do Matheusinho, o Isla pode vir a virar, o lateralzaço, porque isso ajuda, porque ele vai jogar menos jogos. Verdade, 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 pode ser o que está acontecendo com ele. Fala aí, meu parceiro. Vou passar, vou falar. Então, Matheusinho tem uma saúde física inquestionável. Camarada que vai à frente, volta, apoia, marca, tem evoluído, na verdade, ele é jovem ainda, tem muito o que evoluir, mas está pelo caminho certo, na minha opinião. Tem força, tem muita força. dia borriga, o rei putinho, que eu falei antes. É um camarada que eu respeito bastante. Foi um camarada que é bruto, é agregador, tá? Pô, se reinventou, se reinventou para jogar futebol, e detalhe, jogou em alto nível. Está jogando em alto nível. Ele está competindo com o garoto. Um camarada que se curta, agregador, tá jogando muita bola, e merece todo o nosso respeito. Gerson, o que eu vou falar do Gerson? Fala para mim. O que eu posso falar do Gerson? O que resta é saudade. É isso que eu estou falando. Só o Gerson, mais nada. Não, passa aí para mim. Gerson Zidane Rubro-Nego. Ele é verdade. Vocês vão me escutando legal aí? Vão me escutando legal aí? Tá perfeito, Diego. Então, tá tudo. Então, cara, eu vou começar aí falando do Matheusinho, e dos nossos laterais. Eu queria agradecer a mim, a gente agradeceu a gente, a gente agradeceu a gente, e dá uma boa noite, a gente agradeceu a gente. Quase de uma boa madrugada. Então, cara, o Matheusinho para mim, é um moleque que joga muito, mas eu ainda acho, ele ainda tem muitos pontos ao evoluir, principalmente defensivamente. O Isla, na minha opinião, é o lateral titular. Quando a gente vê o Isla, por quê? Porque eu tenho isso. Porque o jogador que vem de fora, o jogador sul-americano, ele tem muita obediência tática. O jogador sul-americano, o jogador sul-americano, ele tem muita obediência tática. E não somos como jogador brasileiro, mas é um ambiente diferente. Hoje em dia, o Focci está mudando. O Focci tem mudado, o jogador brasileiro, com relação a técnicos de obediência tática. Porque o nível técnico, os técnicos brasileiros, estão ficando diferentes. Muito também, através de Orgê, porque a gente tinha técnico antigamente, não sei se vocês não concordarem com a minha opinião, que era boleiro. Entendeu? A gente está aqui no bolheiro. Entendeu? Não tinha muito estudo tático, isso, aquilo, os jogadores também iam nessa linha. Entendeu? Não tinha aquele compromisso tático, de marcação, era aquele futebol de sangue mesmo, futebol raiz, de dom, era o dom, né? Isso que a gente pedia muitas vezes para o time brasileiro, o time brasileiro, que serve para o time europeu, foi por esquemas táticos, com turbão e habilidade, que isso sobra a gente. Então o Isla, para mim, na minha opinião, ele é um mega jogador, um bom jogador, mas com um jogador com muita obediência tática. Então ele faz o que está tricumando. Se é tricumando, fica aí, não vai muito. Entendeu? Ele não tem liberdade, assim como eu acho que é dada para o... para o Mateuzinho, pela pujança física que ele tem. Entendeu? Ele tem fôlego para ir e voltar, o Isla já não. Também tem isso, mas o físico dele conta muito. Mas para mim, ainda no momento, o Isla é o titular. Para mim, no momento. Não sei, não ouvi a opinião de vocês, concordo com a opinião de vocês também, mas tecnicamente, defensivamente, para mim, o Isla ainda é o titular. Pô, o Diego também não tem o que falar de Diego. O Diego é, é um cara que, ele, assim como o Felipe Luiz, o Flamengo tem que fazer um treino de acorrentabilidade para os dois carinhos. O Flamengo tinha que contar como estão com aquele pessoal com eles. Essa é a realidade. É, eu estava vendo uma entrevista do Felipe Luiz falando que ele está no melhor momento da carreira dele. Porra, tem um cara que, na minha opinião, se for ganhar o que ele ganhou, jogar onde ele chegou, onde ele viveu, hoje no Flamengo, dizer que está no melhor momento para correr, é uma parada especial. Para mim, para mim, disso também, e eu vou te falar uma coisa, eu vendo o Felipe Luiz, cada jogo que ele faz, eu me apaixono mais por ele. que estou mais apaixonado por ele, pelo futebol dele. Porque é brincadeira que ele joga. E eu não via isso, ele era fora jogando pela seleção, eu não conseguia ver isso, entendeu? O que ele joga hoje pelo futebol dele é fora de série. Dizer que o cara desse não está no nível europeu é brincadeira mesmo. Não, não dá mais para me jogar. Como é que não dá? Porque o cara desse vai estar, vira uma bola no meio de 3, 4, pera, segura 1, 2, tira, aparece que ele vai perder, fala, não vai chegar, ele chega, vai um 4, libera, vira, joga demais mesmo. Joga demais. Realmente joga muito. Galera, o Blavenino monitora o nosso tempo para a gente não dar mole igual a gente deu ontem. Olha só, vamos agora falar de Michael de Pitinho, tá? Vou começar pelo Michael, um jogador totalmente criticado, um jogador que veio porque o Jorge Jesus trouxe e deixou o cara órfã, né? E deixou porque ele trouxe um jogador que não tinha característica para Flamengo, né? E foi embora. E hoje eu vejo o Michael se recuperando taticamente, entendendo que o coletivo é muito importante e o Vitinho. O Vitinho fez dois jogos de jogador de seleção brasileira. Mas de vez em quando ele me protagoniza cenas lamentáveis. eu falo, gente, como pode jogar todo domingo, acabar com o jogo e na quarta-feira ele esqueceu o futebol em casa? Esse é o Vitinho. Eu quero mandar um beijo para a nossa médica a Mari que está aí, participou, deu uma aula de futebol na última live. Cara, eu fiquei muito triste por não ter conseguido salvar a live porque na outra live que a gente fazia nós tínhamos 53 mil seguidores. Então o Instagram te dava um tempo infinito de live. Nessa aqui ele só te dá uma hora. Quando ela me avisa aqui que vai acabar já falta 20 segundos. Se ela fala aqui comigo 5 minutos só, você tem mais 5 minutos de live, eu consigo me organizar. Por isso que a gente está correndo até a gente chegar no Bruno Henrique para a gente finalizar a live. Então vamos lá, o Michael e o Vitinho, meu parceiro, meu parceiro, quem puder assim fazer a análise rápida é melhor para a gente finalizar no tempo. Michael, o que você falou mesmo, né? Infelizmente, bom jogador, bom caráter, boa pessoa, quero muito que ele torça por ele que ele se dê bem mas não é um jogador de Flamengo. Está provado isso, infelizmente, que ele possa jogar bem em mais alguns jogos para poder nessa próxima janela ser bem vendido e o Flamengo possa recuperar o investimento. Vitinho, temos que elogiar o Vitinho, Vitinho vem aí dois ou três jogos jogando bem, o que era muito difícil de acontecer. Jogando muito, 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 jogando muito. Ele se formou ali o protagonista do nosso pesco, ele recuou mais um caso, não está jogando tanto como atacante, junta muito de fora de área, agride a área, ele consegue entrar dentro da área, tanto que fez um gol assim de cabeça na pequena área ali, mas ele está jogando mais de meia, ele que está organizando a nossa jogada. Estou gostando de ver, evoluiu bastante, mais um aí que vai agregar muito no nosso elenco. vou definir rapidamente, Mishael, quando tem que chutar, ele passa e quando tem que passar, ele chuta. Beleza? Vitinho, rapidamente, comparar a Vitinho com o balão japonês, festa de linha, como em cima, balão japonês, aquele balão que sobe muito, rápido, e apaga e cai. Nós amamos isso. O Vitinho tem um jogo que ele é espetacular, e o outro jogo, porra, tu não sabe nem que ele é trancor, porra, entendeu? Boa, boa! O Vitinho, ele é muito irregular, e é isso que, que vem, esse karma que ele vem trazendo, o karma da irregularidade. Se ele manter a regularidade aí, nos três, quatro jogos, eu acho que ele vai conseguir enclacar aí bons jogos no meio atrás do outro. E o Mishael é isso aí, que vocês falam, sabe, Mishael? Eu vi uma frase, eu fiz isso, que dizia assim, como um jogador conseguiu brigar lá o Brasil, Cara, você vê, o futebol que o Mishael jogou em 2019, vê o que ele faz, tem feito, eu perco, anteriormente, né, porque agora ele tem feito os dois jogos aí, os três jogos que vem aí, tocando bem a bola, passando, recebendo, entendendo que é grupo, não querendo fazer jogadas extraordinárias, tocando, passando em dois, eu acho que é isso aí que ele tem que botar na cabeça. Se ele botar isso aí na cabeça, eu acho que, a gente consegue fazer uma boa fenda, igual a... O Diego, a hora que o Mishael entender que ele não precisa ser protagonista no Flamengo, ele vai jogar muito, e ele jogou muito no último jogo, ele não precisa ser protagonista, deixa o protagonismo para o Bruno Henrique, para o Gabigol, para o Everton Ribeiro, ele só tem que fazer parte de uma engrenagem, e já tá bom, Mishael, Mishael, já tá bom, se você entender que o futebol é coletivo como você já tá entendendo, você já tem feito dois, três jogos aí, bom, a gente já agradece, cara, a gente já... A gente que tinha um banco de reserva morto aí nos outros anos, hoje a gente tem o Mishael no banco, pô, vai lá, coloca o Giovanni para jogar, pô, coloca o David, pô, então a gente já tá em outro patamar, até a nível de reserva. agora, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz, testa de amolar o facão, que cabeção tem aquele moleque, hein, aquele Muniz, hein, mas daí, moleque é brabo demais, eu já avisava desse garoto na base, com poucas chances, ele sempre tá colocando a bola pra dentro, e o Bruno Henrique, parceiro, o homem mais rápido do tudo em pé, ele é um deflash, parceiro, se abrir, se abrir, os sinais da presidente Vargas, ele vai embora, ninguém pega aquele cara não, e vamos que vamos, Bruno Henrique, joga demais, e esse moleque aí, parceiro, graças a Deus que ele não foi embora, que ele ia barato, e vai ajudar muito a gente ainda, e se Deus quiser, vai ser vendido aí, muito caro, com a palavra, meu parceiro, o Flávio Elino, pra você, meu parceiro, obrigado, obrigado, ó, mais ou menos aí, temos 40 minutos de live, tá, mais ou menos aí, marcado aí, mas estamos no Bruno Henrique, vai ter nada que ser legal, Bruno Henrique, Bruno Henrique, cara, eu vejo, com a falta ali, dos nossos atacantes, dos nossos meias, que estão com as seleções dele, Bruno Henrique tem sido o protagonista, e você vê na cara dele, ele falando com os companheiros, reclamando, apontando, e fazendo as julgadas, ele assumiu esse papel de protagonista, no ataque do Flamengo, e é muito legal ver isso, o futebol dele, alguns jogos passados aí, realmente ele não vem jogando bem, mas especificamente nesse último jogo contra o Coritiba, Bruno Henrique, você comeu a bola, comeu a bola, fez o golzinho dele, e, porra, comeu a bola, agora, eu tenho um asterisco aí para falar, Muniz, últimos jogos, muito bem, mas nesse jogo, perdeu gols que não pode perder, abre o olho, abre o olho, na cara do gol, tem que botar a bola para dentro, você teve pelo menos três chances, e você perdeu as três chances, pelo menos cara a cara com o goleiro ali, você teve três chances, e você perdeu as três chances, abre o seu olho, Muniz, vou ler o comentário, costumo dizer o seguinte, costumo dizer o seguinte, Muniz, é, é aquele atacante raiz, que a gente precisa, a dancinha do Muniz, fala a dancinha do Muniz, lembra, lembra, mas abre o seu olho, não pode perder esses gols, lembra, muito falecido gaúcho, tá, o jeito de jogar, de se posicionar, tem uma pedrada na testa, aquele moleque, mas que testa, testa esticado, que a bola bater ali, que a gente não tem a mar, parece o front of the team, pode dar sequência aí, meu amigo Marquinhos, vou lá então, Bruno Henrique, cara, é o rei dos clássicos, jogador diferenciado, é o Papa Lévo, vamos embora, Papa Lévo, e o Muniz, cara, ele é jovem, né cara, ele tem tudo pra ser um goleador, é um goleador fantástico, fiquei feliz também, pela não concretização do negócio, pra mim é ser, troco de bala, essa que é verdade, a gente é liberante, troco de bala, graças a Deus ele ficou, ainda vai dar causa a esse negócio, vai despedir o seu, vai sim, boa, e lembrando, que o Muniz, foi um pedido do Rogério Senni, estava no Curitiba, Rogério Senni, e o enxergou, e analisando todo o cenário, de uma possível ida, do Pedro pra seleção, do Gabigol pra seleção, chamou o moleque, e muita gente, ele é bravo, muito, muita gente, o Flamengo tem dado sorte, tem dado sorte não, o Flamengo virou uma fábrica, esse bom jogador, essa é a realidade, porque antes do Muniz, a gente tinha o que, o Cadillac também, que era no goleador, o Muniz era a regrava do Felipe, do Vitor Gabriel, o Muniz era a regrava do Vitor Gabriel na base, o Vitor Gabriel foi, o Muniz assumiu, virou o goleador, e o Flamengo, depois o seu ele, o moleque é bom de bola, o moleque é bom de bola, goleador, apesar de ter perdido os dois, cara a cara, nesse jogo ali, entendeu, mas falta aquela puxada, de orelha dentro de campo mesmo, entendeu, aquele primeiro gol, que ele perdeu, ou o paro de artilheiro, que ele tava cara a cara, e se ele olha pro lado assim, ele vê o Bruno Henrique passando, o Bruno Henrique, deu uma chamada nele, o Bruno Henrique, tem que ter calma também com o garoto, o moleque é bom, entendeu, mas vale aquela, aquela chamada de atenção, que o puxando do ele, dentro de campo, pra prestar atenção, que é tomei, pode estar tomei, ser mais de afim, entendeu, e o Bruno Henrique, meu irmão, fora de série, assumiu o protagonismo mesmo, do tempo de campo, na ausência do David Roso, do Arrascaeta, e ainda sente muito a falta, da ausência do Arrascaeta, que é o cara que joga, pelo lado ali, e faz a tabela, nesse mesmo jogo, ele teve duas ou três passagens, que ele olhou por Vitinho, Vitinho parado, olhando pra cara dele, ele esquece, esperando o passagem, o Arrascaeta, que não ia ter passado no campo, entendeu, aí ele, como cara, o Vitinho, o que? Porque tá no automático, entendeu, tá no automático do Bruno Henrique, ele já sabe onde o Arrascaeta, o Arrascaeta, o Sabon de Itá, Bruno Henrique passa, esperando a bola de volta, o Vitinho corta atrás pra trás, e joga lá do outro lado, entendeu, já é o fiel, é o jogar que é diferente, o cara já tá acostumado, mas eu não, 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 não tô dizendo que o Dino Henrique, o Arrascaeta, não tô jogado, não tem jogado bem, mas o Dino Henrique tá acostumado, com as características do Arrascaeta, que é dominar, e já olhar pra frente, pelo amigo passado, enfim, o Dino tá vendendo, tá bom assim, estamos ganhando os jogos, poderia ser melhor, o Henrique tá acostumado, a gente se acostumou muito mal, o Dino Zenó fez muito mal, essa é a realidade, contou o Sarrafo lá em cima, meu irmão, o Sarrafo agora é lá em cima, entendeu, outro patamar, é outro patamar, galera, agora, antes de tirar, fala aí, complemento, não, finalizando aí, então, a gente tem um cara dentro do campo, o cara passou, errou, tem dois ou três passos, uma visão que o cara não teve, talvez o Arrascaeta tivesse, o Arrascaeta tivesse, a gente acha ruim, entendeu, mas a gente tem que saber, que esses caras, que estão na seleção, são caras, não é todo mundo, que vai, tem o mesmo filho, o mesmo tempo, tem o seu filho, e esses caras, entendeu, com certeza, é por isso, é por isso que eles estão convocados, galera, agora, para finalizar aqui, antes de eu finalizar o programa, eu vou mandar um alô para a galera aí, tá, valeu, aqui o, o Japão, Japão de Câncer 50, o Fernando, meu parceiro, quero mandar um alô para a nossa médica, Mariana, gente fina demais, Luiz Guilherme, Cristiano, o Cristiano aqui também, Giovander, Giovander, que não tem camisa do Flamengo, ô Giovander, vamos, galera, vamos fazer uma vaquinha aqui, e vamos comprar uma camisa do Flamengo, para o Giovander, tá, aí Diego, ele tem camisa do Palmeiras, e não tem camisa do Flamengo, é apaixonado pelo Coenjar, eu não aguento não, cara, esse, meu Deus do céu, cara, mas tudo bem, você que... ele tá doido, ele tá doido pro Neto, ele tá doido do Panjá, agora, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá maluco, ele tá maluco, ele tá maluco, ele não gosta do Culler, mas gosta do Bruno do Viana, a galera quer matar ele aqui na live, que... Jesus, ele vai matar ele aqui, alô, você que chegou agora aí, você que acompanhou a gente até o final, você que já chegou no final, dá essa moral pra gente aí, mete o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal, e ative as notificações do sininho, segue aqui meu parceiro também, Flavelino Rubo Negro, que tá aqui, Marquinho e Diego Mergulhador, nossos parceiros, irmãos, até a próxima, e fique com Deus, beijo do gordo, mané, é malata, rapaziada, tamo junto, valeu, valeu, rapaziada, um abraço,